Então fica aqui esclarecido, para ninguém ficar achando o achismo de que eu estava atrás planejando, que eu organizei, porque eu estou desde o dia 8 de janeiro fazendo a investigação. E desde o dia 9 de janeiro, eu já dizia que os principais responsáveis, não estou dizendo os únicos, foram presidente Lula, ministro G. Dias, ministro Flávio Dino e aí vem daí para cima o Capelli, aí vem toda a estrutura e as provas estão aqui, cada momento vai ser apresentado. Por isso, de saber que o Flávio Dino já até começou a chantagear o atual presidente da Câmara dos Deputados, Então, como eu tenho provas, escutas, documentos, no momento certo eu vou apresentar. Mas que se encerre aqui de uma vez essa questão de deixar no ar que o senador Marcos Duval está respondendo no inquérito. Eu estou porque o ministro Alexandre de Moraes também deveria estar sendo investigado no inquérito, pela interferência dele. Eu quero elogiar a senadora Elisiane Gama, parabenizá-la pelo relatório, muito completo e pega todos os fatos. Aqui, desculpe, o plano de trabalho, o plano de trabalho da senadora Elisiane Gama, que é um plano de trabalho bastante completo, que vai nos permitir fazer uma análise do que de fato ocorreu como um processo. Nós não podemos ver a data do dia 8 de janeiro apenas como uma data, uma festa de Selma, como alguns convocaram, inclusive deputados fizeram a convocação desta festa de Selma, que era um recado para se tentar fugir da análise, inclusive policial, do que tentariam fazer e, por isso, colocar um nome falso do que fariam no dia 8. Então, a festa de Selma foi um ato de golpe no Brasil, uma tentativa de golpe. Lembrar que quebraram aqui o Senado Federal. Todos bolsonaristas. Não identificaram nenhum infiltrado. Todos eram bolsonaristas. Todos eram bolsonaristas. Não se tem prova de nenhum que não fosse bolsonarista ou que se não decretasse. O senador não manja de nada, manja só de outras coisas. Podia ficar em silêncio. É, eu manjo. Então, presidente, na verdade, o que tinham eram bolsonaristas e mais bolsonaristas quebrando o Congresso Nacional. Nós vimos cenas. Se for para colocar cenas aqui na CPI, nós vamos cansar de ver cenas de bolsonaristas quebrando o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos ver isso aqui o dia inteiro. Olha qual bolsonarista quebrou. De onde é esse bolsonarista? É a coisa mais simples de ser provada. Mas isso o Supremo já provou, tanto que já tem mais de mil prisões.